Oi pessoal, como no projeto anterior eu confeccionei um foguete movido a sopro e canudo, hoje eu vou ensinar para vocês como confeccionar um canudinho sustentável para nossos projetos maker, tá? E para isso a gente vai utilizar uma folha de revista velha, uma tesoura e uma cola. A folha da revista é retangular, mas não precisamos da folha inteira, então a gente pode cortar um pedacinho aqui, joga fora, pedacinho também, dá para retirar. E vamos lá, eu estou com um pedaço de revista velha e agora eu vou montar o meu canudo, é bem simples, tá? Eu vou enrolando com a espessura que eu quero da abertura do canudo, então eu posso fazer ele grosso ou fino e eu vou enrolando na pontinha, no cantinho, na lateral da folha. Vou enrolando, ó, os meus dedinhos eu seguro a folha inteira. Se eu só segurar um canto, desse lado vai abrir, então eu preciso segurar a folha inteira. Quando eu chegar no meio do meu papel, o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola nas laterais para ficar grudadinho e bem coladinho. E agora, é só dar continuidade, puxando devagarzinho, enrolando até a pontinha. Segura um pouquinho e enquanto eu seguro, eu vou cortar os dois cantos do meu canudo e está pronto o canudinho de revista. Aí vocês podem observar que esse ficou com a espessura mais grossa, massa, mas dá para fazer com a espessura mais fina. Ok? É isso.